Música Denúncia anônima apoiada em elementos concretos justifica a abordagem policial e busca veicular decide sexta turma do Superior Tribunal de Justiça O pedido julgado pelo colegiado era para declarar nulas as provas obtidas durante uma abordagem da polícia a um carro que estaria transportando droga A polícia recebeu de forma anônima a indicação da placa do carro Ao abordar o veículo, apreendeu mais de um quilo de cocaína Os ocupantes foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva acusados pelo crime de tráfico de drogas em concurso de agentes O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a medida cautelar decretada em primeira instância invocando a necessidade de garantir a ordem pública diante do volume de drogas e das circunstâncias do crime No abescorpos ao STJ, a defesa pediu a revogação da prisão preventiva e a declaração de nulidade das provas sob a alegação de que a abordagem policial foi realizada de forma ilegal Para o relator desembargador convocado, Gesuíno Rissato, a fundamentação para decretar a prisão é válida Quanto à nulidade da busca veicular, Gesuíno Rissato citou o precedente de sua relatoria que considerou legítima a busca veicular decorrente de denúncia anônima com informações confirmadas pela investigação